Olá, hoje é quarta-feira, dia 21 de fevereiro. Começa agora mais uma edição do Alesk em Dia com as principais informações do Parlamento catarinense. Os protocolos para salvamento de baleias e golfinhos encalhados em praias ou presos em redes de pesca no litoral catarinense foram o foco de um debate realizado na manhã desta quarta-feira na Assembleia Legislativa. A reunião foi promovida pelas comissões de turismo e meio ambiente e de proteção, defesa e bem-estar animal. Participaram do evento representantes de diferentes entidades, incluindo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Nós temos várias atividades que estão ou em conflito ou se desenvolvendo em função das baleias. Então, discutir esse ordenamento, a proteção desses animais, verificar a possibilidade de novas normatizações para proteger esses animais e para regular essas atividades econômicas, inclusive as turísticas envolvendo as baleias, é muito importante. Os cetáceos que englobam tanto golfinhos quanto as baleias são animais que ocasionalmente encalham na nossa costa, a maior parte das vezes mortos, mas algumas vezes vivos. E justamente nesses momentos em que eles estão vivos, a gente precisa ter uma ação conjunta das instituições tanto privadas como universidades, ONGs e do poder público. Nós pretendemos fazer uma campanha para que as pessoas, quando virem esses animais encalhados ou emalhados, saberem como proceder, qual órgão chamar, quem acionar, qual é a competência de cada órgão e também entender por que os órgãos têm dificuldade de aplicar o protocolo em tempo hábil para que essas vidas não sejam perdidas. Em 2021, só em Santa Catarina foram 55 encalhamentos. Destes, 24 por redes ilegais. Então, o que precisa ser feito? Discutir a matéria, saber quais são os procedimentos a serem realizados, aonde deve ligar, trazer recursos adequados. O governo do Estado, o governo federal deve cuidar e manter essas entidades para que elas possam cuidar de toda a orla de Santa Catarina em especial. A Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa aprovou hoje um projeto de lei que aumenta o valor da multa aplicada para pessoas que participarem da farra do boi em território catarinense. A iniciativa de autoria do deputado Márcio Machado aumenta de 10 mil para 20 mil reais o valor da multa cobrada aos promotores e divulgadores da prática. Já os participantes, os que comercializarem, transportarem ou cederem veículo para o transporte dos animais e também os proprietários de imóvel privado que permitam a farra do boi estarão sujeitos à multa de 10 mil reais. A cultura açoriana não pode ficar maculada por práticas que já não fazem, nunca fizeram e hoje ainda mais não fazem o menor sentido como a farra do boi, uma prática intolerável, já proibida no Estado e que é basicamente um maltrato aos animais e um péssimo exemplo tanto para jovens, crianças e pessoas de todas as idades. Os deputados que integram a Comissão de Saúde do Parlamento se reuniram na manhã desta quarta-feira e discutiram o atual cenário da dengue em Santa Catarina. Conforme boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria da Saúde, o Estado registrou mais de 17 mil casos prováveis de dengue em 177 municípios catarinenses. Os dados mostram um aumento de 650% em relação ao mesmo período do ano passado. Além disso, já foram confirmados oito óbitos e outras duas mortes ainda estão em investigação nos municípios de Araquari e Navegantes. Nós temos que ter uma ação conjunta e da sociedade como um todo, das entidades, das escolas. As orientações estão sendo dadas no sentido de evitar as águas paradas, tomar todos os cuidados necessários. Nós, inclusive, levantamos aqui a possibilidade também das Secretarias da Saúde distribuírem gratuitamente também repelente para as pessoas especialmente que não têm condições financeiras de adquirir. Portanto, a sociedade como um todo precisa fazer um grande esforço e estar consciente que nós estamos numa grande epidemia de dengue e que só o esforço coletivo vai poder ajudar a combater isso e diminuir essa grande incidência. Os membros da Comissão de Saúde do Parlamento aprovaram um projeto de lei voltado para a inclusão de pessoas com deficiência como grupo prioritário do Plano Estadual de Vacinação. A proposta de autoria do deputado Fabiano Dalluz cita as deficiências física, intelectual, visual, auditiva, múltipla e pessoas com transtorno do espectro autista. A inclusão deverá ocorrer quando o Estado de Santa Catarina decretar situação de risco, emergência ou estado de calamidade pública. O projeto teve como relator o deputado Vicente Carupreso e agora segue para a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Esse projeto prevê em tempos de crise, em tempos de epidemias, que as pessoas com deficiência sejam também incluídas nos grupos prioritários para receber vacina contra a Covid. Achei um projeto bom, não é um projeto que exclui nenhum outro grupo, pelo contrário, faz uma aproximação desses grupos, muitas vezes tem até em razão das dificuldades de acessibilidade aos vários pontos de saúde, para que autoridades sanitárias possam se preparar melhor para atender essa população. Os deputados, membros da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, aprovaram hoje dois requerimentos de autoria do deputado Lucas Neves, presidente da Comissão. Um deles prevê a realização da segunda edição do Seminário Estadual de Políticas sobre Drogas, que deve acontecer no mês de junho. O outro pede a realização de um ciclo de palestras voltadas para estudantes, com o tema da prevenção ao consumo de drogas. O ciclo deverá começar nas cidades de Lages, São Joaquim e Otacílio Costa, na Serra Catarinense. No ano passado, nós fizemos ao longo do ano e conseguimos impactar com a nossa equipe quase 15 mil estudantes em Santa Catarina. E esse ano a gente tem uma meta. A meta é que a gente possa superar esse número. Desta forma, levando através da equipe da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, justamente informação para o adolescente, para a criança que está na escola, sobre a importância deles estarem afastados do mundo das drogas, que eles estejam preparados para dizer não, entenderem quais são os malefícios deste mal que tem acometido tantas pessoas. E o assunto está em alta. A gente sabe o quanto isso tem sido debatido pela sociedade. E eu acredito que uma das formas de a gente conseguir evitar que no futuro a gente tenha mais pessoas nessa situação é trabalhando na raiz do problema. na educação. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima!